Oi, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu tenho 20 anos de idade e eu sou estudante de design de modo. A minha vida inteira eu sempre gostei muito de desenhar e confesso que já passou pela minha cabeça várias vezes criar um canal no YouTube. E essa, de fato, é a primeira vez que eu resolvi que tá, beleza, agora vai, agora eu vou criar um canal no YouTube. E esse canal é basicamente pra eu poder postar os meus desenhos, pra eu poder mostrar pra vocês um pouquinho mais do meu processo de desenho. E até pra eu aprender um pouquinho mais, né, porque à medida que eu vou mostrando o meu processo de desenho, galera pode ir comentando ali embaixo, falando tipo, ah, eu acho que você podia melhorar isso, melhorar aquilo, essas coisas assim. Então, assim, eu confesso que eu tô bem animada pra esse canal, eu espero que dê tudo certo. E por enquanto, né, eu não tenho o material necessário pra poder gravar os vídeos com mais frequência, inclusive, eu não tenho câmera direito, inclusive eu tô gravando esse vídeo no meu celular, vocês podem ver pela qualidade, tá? 10. Mas, e também, sem câmera fica meio difícil de gravar todo o processo desde o início, né, desde a criação, desde a primeira parte, desde quando o desenho é só uma bolinha e uns quadradinhos, até quando ele fica, né, no final dele. Por enquanto, vai dar pra gravar só os meus speed colorings, desculpa, meio difícil. E, porque é só gravar a tela do computador e é mais fácil de mostrar pra vocês. Por enquanto, eu também, tipo, não tenho o material de desenho necessário pra fazer um colorido digital, um desenho digital melhor. O método que eu tô utilizando pra colorir, inclusive, não é o mais correto. Eu vou admitir, mas tá ficando bom por enquanto e eu prometo que eu vou tentar, né, fazer melhor, tentar não colorir, tipo, diretamente no computador. Se eu conseguir filmar em algum momento eu desenhando, colorindo com mídia tradicional, como lápis de cor, caneta, aquarela. Se eu conseguir achar uma câmera pra eu filmar, eu colorindo com essas mídias tradicionais, eu acho que vai ser até melhor, inclusive. Mas, por enquanto, eu vou... Eu vou... Quem tem cão caça com gato, eu vou fazendo o que dá. E eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês comentem, eu quero... Eu espero também aprender bastante com isso, né, com essa experiência. Eu espero que seja bastante divertido. Devido a tempo e também, de novo, falta de material, eu não vou ter como postar os vídeos frequentemente. Então, eu espero também que todo dia 15 do mês, se não dia 15, pelo menos dia 16, eu consiga postar os vídeos, os meus vídeos no canal. Então, por enquanto, vai ser assim, porque eu tô começando agora. E mais pra frente, né, à medida que eu for evoluindo, que eu for conseguindo mais, fazer mais coisa, obviamente o canal vai crescendo, vai tendo mais vídeos e tudo mais. E é aquela coisa que todo mundo já conhece. Gente, perdão pelos vacilos logo de início, porque tô começando ainda, mas vai dar tudo certo. Espero que sim. Eu já tenho um vídeo pronto, e se tudo der certo, eu posto ali ainda hoje também. Mas se não der, não mais tardar, amanhã de noite eu acabo postando ali. Então, espero que vocês gostem do conteúdo, eu espero que vocês gostem da minha arte, do meu trabalho. E que seja do agrado de vocês, é isso aí. Muito obrigada por tudo e um abração. E fiquem na guarda do primeiro desenho, de muitos, que eu vou fazer pra colocar aqui. E eu devo deixar também no link da descrição, na descrição, os links da minha página no Facebook, do meu Instagram, do meu Tumblr e do meu DeviantArt. E aí vocês seguem o que vocês acharem melhor seguir, que foi mais confortável pra vocês. Mas dá uma checadinha lá, porque esse trabalho que eu vou postar aqui, hoje não é meu primeiro vídeo, ele não é meu primeiro trabalho. Eu já desenho tem 11 anos, inclusive. Mas só por agora que eu comecei a fazer as coisas mais online. Então, pode ter muito pouco trabalho, mas tem todo um amorzinho. uma coisa do coração colocada em cada um dos desenhos que eu faço. Então é isso aí. Tudo de bom pra vocês, um beijo. E... Até a próxima.